Cíntia sofreu um acidente de moto quando morava em Tapetinga, no interior da Bahia. Um ônibus fez uma curva sem sinalizar, fechou a moto de Cíntia e passou por cima dela. A motociclista sofreu lesões graves, fraturou a bacia e perfurou a bexiga. Ficou em cadeira de rodas e precisou de dois anos para se recuperar. O acidente ocorreu há quase dez anos, mas as sequelas são para toda a vida. Eu não posso correr, eu estou com uma degeneração leve no final da lombar, acho que entre a L4 e L5. Estou proibida de correr. Como tem um parafuso no quadril, eu não posso ter filhos. Na verdade, parto não pode ser normal, tem que ser cesariana, não posso engordar muito e nem o bebê pode ganhar muito peso. É comum ver motoristas trocando de faixa sem sinalizar, dirigindo em alta velocidade ou sobre efeito de álcool, pedestres atravessando fora da faixa e não respeitando o sinal. Motociclistas andando no corredor entre os carros, imprudências que podem custar vidas. Esse comportamento ocorre, segundo especialistas, porque ninguém se reconhece como responsável. Para mudar essa visão, a campanha nacional de 2018, com o slogan Nós Somos o Trânsito, pretende dividir o protagonismo com todos que usam as vias e rodovias. Tudo para reduzir a violência no trânsito. Não é só quem está conduzindo um carro, quem está conduzindo uma moto, que efetivamente tem que se preocupar com o trânsito. Não é só o Sistema Nacional de Trânsito, mas somos todos nós. A cada ano, o Brasil perde 45 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito. É a principal causa de morte na faixa etária considerada economicamente ativa. De 15 a 29 anos, a Organização Mundial de Saúde estima que, nesse ritmo, até 2020, o Brasil terá mais de um milhão de mortes por acidentes de trânsito. Dados do Ministério da Saúde apontam que os motoboys são os que mais sofrem acidentes relacionados ao trabalho. Eles representam 7,5% dos mais de 100 mil acidentes registrados entre 2007 a 2016. Já os caminhoneiros são os que mais morrem em atividades. Eles correspondem a 13,2% das quase 17 mil mortes registradas nesse mesmo período. Não adianta você extrapolar os limites de velocidade para ganhar 10, 15 minutos de tempo chegar ao seu destino. Será que vai valer a pena você expor a sua vida, expor a vida da sua família e de outras pessoas? Ensinamentos que hoje a motociclista Cintia sabe de cor. Tem que observar quem vem ao redor, porque a gente não sabe quem está ali do lado. Se a pessoa está bebendo, se a pessoa vem de casa numa situação bacana, ou se ele não está nem aí para a sua vida, de repente ele não esteja nem para a vida dele. Quem dirá para a vida de quem está ali ao lado, né? Então, vamos lá.